Oi pessoal, tudo bem? Olha o jeito que eu tô, a cor que eu tô. A pretinha tava bem mojadinha e hoje eu fui caçar ela ali e não encontrei. Agora eu vou dar uma volta aí com a Fran pra ver se nós achamos ela. Vou procurar agora, eu acho que ela tá do outro lado do córrego, gente. Vamos lá. Nada que eu falo, gente, é... Tá pra parir, sabe? Quando a vaca tá pra parir. Isso, é mojada. Aí, nós vamos agora lá ver a pretinha, ver se acha ela, né, gente? Eu acho que ela entrou em trabalho de parto já. E é bom a gente tá por perto, né, pra analisar aqui essas vacas. Vaca cruzada, os bezerros geralmente é muito grande. E eles não... Não saem perfeitamente, assim, tem que ajudar. A pretinha uma vez a gente teve que ajudar, a outra vez não, ela pariu. Normal. Mas agora eu vi que ela entrou em trabalho de parto hoje cedo. Que eu fui procurar, cadê? Gente, a pretinha é aquela que dá 14 litros de leite, viu? Se vocês verem o tamanho do Uber e dela... A pretinha pariu agora, gente. A pretinha dá dois queijos todo dia quase. Pra mim, barra franqueção aqui, que é pequenininho. Tem que achar ela antes dessa chuva, viu, amor? Tem que achar ela antes dessa chuva, hein? A gente tá tudo preto pra chover, tá vendo? Vamos achar ela agora. Pessoal, eu tava procurando a pretinha aqui e eu achei o ninho de cocaia com 48 ovos, viu? Vou mostrar pra vocês também. Olha só, pessoal, o rio tá correndo a água já. Normal, ó, tá limpinha a água. Nossa, amor, tem uma cachoeirinha ali. Cachoeirinha ali. Que lindo. Que benção de Deus, hein, meu irmão? Pessoal, ali, ó, do outro lado. Ali do outro lado ali, ó. Vocês tão vendo um capim lá verdinho? Não sei se dá pra ver. Ali é outro pasto nosso. Só que o gado só vai pra ali no verão, né? Quando corga ou enche aqui, eles não vão pra lá. Lá tem quase meio... Meio hectare. Mais de meio hectare. E ali é a pepe, amor? É, a beira do corvo aqui é a pepe. Vocês podem ver com isso aqui tudo. Essas árvores aqui, gente, tá vendo? Tem mais de 20 metros aqui da beira do corvo e do capim. E aí, gente, tá vendo o corvo aqui? E aí, gente, tá vendo? Pessoal, nós chegamos aqui na beira do Cordo E acho que a pretinha está para o outro lado Então a gente vai atravessar E aqui é por dentro da água mesmo, gente Não tem conversa não Eu vou com o Todd E a pequena vai com... A franquissanga vai com a Mel A franquissanga vai com a Mel Olha como o capim está bonito Tinha que fazer uma ponte fugada Um aterro ali, não? Olha lá, gente Pessoal, a gente avistou a Jerezinha lá Não está muito no fundo, não vai ter que ir lá perto Ali, gente, é onde ela pariu a última vez Ela foi direto para lá novamente Tu quer tu ir lá só? Porque senão ela fica agoniada Porque aqui é muito perigoso Se o córrego encher Aqui alaga muito Então É perigoso ela ficar aqui nessa bachada E chover muito E alagar E o bezerro morrer, né? Então aqui desse lado é muito perigoso Eu vou mostrar para vocês direitinho Se ela não tiver ainda Entrado em trabalho de parto Eu vou deixar ela quieta Pessoal, ela está ali, ó Ela já entrou em trabalho de parto mesmo Então agora é ficar de olho, né? Porque Se enganchar alguma coisa Tem que chamar um veterinário Alguma coisa Se não tiver veterinário hoje Nós estamos fritos, viu? Mas ela vai parir Gente, ela veio exatamente para o lugar Onde ela pariu a última vez Olha ela e ela ali Pretinha? E aí, pretinha? Quer ir lá para casa? Quer? Ou quer ficar aí? Vem Vem, preta Vou deixar você aí quietinha, tá? Olha só, gente Ela está Sai, pretinha Olha Vamos lá Pessoal, nós vamos deixar ela quietinha aqui Seria legal se a gente conseguisse ver ela parindo, né? Para mostrar para vocês o parto Mas parece que ainda vai demorar um pouquinho Olha só como é que está o Uber dessa vaca Para vocês verem Pretinha? Ela é mansinha, gente Mas ela está meio agoniada Porque ela deve estar sentindo dor Então vou deixar ela quietinha aqui E nós vamos para casa agora Oi, pessoal Bora, meu bem, tirar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se a gente ficar lá pertinho vai só atrapalhar. Então a gente vai embora. Daqui um pouco eu venho olhar ela novamente. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê um joinha, curta. Compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz. No vídeo eu vou mostrar a pretinha. Eu tirando o leite dela, tá? Tchau. 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 Tchau.